Ô tio, quanto que tá saindo um Nintendinho PC desse aqui? Quanto que é esses aqui? Essa dá pra fazer por quanto? É, 80. 80? Mas já vem com as DLC da 5? Rapaz, essa geração Nutella jamais vai saber o que é uma nota de 10 reais de plástico. Você chega aqui, é uma banquinha de qualidade, tem até um Wi-Fi aqui, cara, isso eu não tô bem ligado. E aí galera, hoje a gente vai visitar a melhor feira do rolo de São Paulo. Acabei de chegar nessa banquinha aqui, ó. Muamba de qualidade, ó, só os bonequinhos do Mario, esse aqui é da hora, mano. Olha que legal esse bonequinho aqui, ó. Esse aqui é diferenciado. Ah, você aperta aqui e vai virando o bagulho aqui, ó. Não dá nada, pai, ó. Pra quem pensa que o Mario dá cabeçada no bloco, ele dá um soco, tá gente? É assim, ó. É que os sprites do NES é misericórdia. E olha só, olha aí, pai, a gente achou aqui, ó. Os meguinhos, os Master System ali, ó. Os PSP, os DS. Controlezinho diferenciado ali, ó. Esse aqui é diferente, hein, mano. Ali um balanço ali do Nintendo Wii. Olha um Xbox ali, ó. Do mal esse aqui, ó. A gente encontra aqui, ó, tem um aparelho da Tectoy ali. Um logo diferente, ó. Esse logo da Tectoy aqui é diferenciado. Olha aí, pai, ó. Os bonequinhos do Sonic. Não dá pra saber se é original, se é pirata. Vem com o SEG escrito aqui embaixo, aqui do pé. Se é original. É original esse aqui, pai? Isso é. Vai lá. Quanto que é esses aqui? Eu paguei 50 reais. Você pagou 50. Serta 5 só de raiva? Não, eu vendo as 50, um pelo outro. Um pelo outro, ó. Dá pra fazer parcelinha, ó. 50 conto cada um aqui, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. A gente já chama aqui um Tecum. 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 Esse aqui é um jogo de snowboard pra Xbox clássico. Rapaz, aqui tem um monte de jogo legal, ó. Que é um GTA 4 aqui do PS3. A gente encontra aqui, ó. Um outro jogo aqui. Double. Tchau. Acho que é assim que se pronuncia. Confuse. Aí dá um liga aqui, ó. Joguinhos de Xbox aqui e tal. Aí tem mais aqui, ó. Aí aqui, ó. Um outro jogo aqui, ó. Nem sei que jogo que é esse aqui, ó. Hoje os Xbox clássico aqui tá dominando a feira, ó. Ó, o GameCube aqui, NBA. A gente chega aqui, ó. Dá um liga ali, ó. Um Modern Warfare 2. XCOM. Um Fire 2. Ó, um Dead Space ali. Dead Space é louco, hein, mano. Ó, esse jogo aqui é legal, hein, mano. Esse jogo aqui que pouca gente conhece, ó. Ó, gente. O que nós achamos aqui, ó. Umas esculturas aqui, ó. Do Don Quixote. Quanto size? Você falou, amigo? 3.200 reais aqui, ó. E elas são assinadas. Só a data ainda que é desconhecida, né? Mas tem no mínimo uns 40 anos, ó. Ó que legal. E é de cobre, né? É. Feita em cobre. Toda feita em cobre. Ó que legal. É muito legalzinho. Muito bem feito. Olha aí, canalha. A gente chegou aqui, ó. A gente encontrou aqui um hotel Transilvânia. Do 3DS. R$ 80,00 aqui, ó. Opa. Super Street Fighter 4 Arcade Edition. 3DS. Essa aqui tá sem preço. Essa aqui tá sem preço. Essa aqui é quanto, amigo? 5 quanto? Essa dá pra fazer por quanto? A Street? É. R$ 80,00. R$ 80,00? Mas já vem com as DLC da 5? Não vem, né? O vendedor não entendeu, mas a Street Fighter 4 não vem com as DLC da 5. O PES 2011. O PES 11. Opa, Pokémon aqui. Deixa eu ver. Será que tem preço? Olha, essa não tem preço, ó. Essa daqui dá pra fazer por 20, né? Essa daqui faz por 20? Vem com o Pikachu amarelo mesmo? Olha aí, ó. Não dá nada. Oitentinho aqui, ó. Achamos aqui um boneco aqui. Agora eu não sei se esse aqui é do Ben 10, mano. Aqui atrás tá escrito Mattel. E esse aqui é grandão, ó. Tá com umas asas daqui, ó. O moço tá pedindo... É R$ 30,00, mas? R$ 30,00. R$ 30,00. R$ 30,00, ó. Olha aí, pai. Galera que for chegando aí em Guarulhos aí, ó. Já passa aqui pra comer o melhor pastel de Guarulhos aqui, ó. Que é da banquinha do Marcio ali, ó. Não dá nada, pai. Inscrito do canal do colecionador tem desconto na banquinha. Só falar. Sou inscrito do canal do colecionador via a banquinha do Marcio aqui e vim comer o melhor pastel de Guarulhos. Não dá nada. É um joguinho de Master System. Jogos de verão. Um FIFA 98. E aqui tem uns joguinhos aqui, ó. Joguinho de Play. FIFA 2009. 2012. 2013. GTA. Ó, esse jogo é muito bom, hein? Silent Hill. De um Pauper, sei lá como é o nome disso aqui. Ó, o Habit, né? Do Xbox 360. O Steam. Aqui tem uns joguinhos aqui de... De PC. Bioshock. Aqui, ó. Waiting Dogs PC, ó. Esse aqui é... Sem conta aqui, ó. Ó, gente. Quem disse que a gente não ia achar dinheiro na feira, ó. E esse é real, hein? E esse aqui, ó. E esse um real tá mais caro que... Hoje é... 15 reais hoje. Ó, esse aqui é de 10, ó. Rapaz, essa geração Nutella jamais vai saber o que é uma nota de 10 reais de plástico. Aqui, ó. Tem umas antigas ali, ó. Professor Girafares ali. Aqui, ó. 200 cruzeiro, ó. Ó, outra aqui, ó. E olha só. Opa, um Joy-Con aqui do Nintendo Switch. Lá, já chegou o Nintendo Switch na feira, fi. Opa, aqui é moba de qualidade. Tá pensando o quê, mano? Tá, ó, rapaz. Mas quanto que é um desse aqui? 290. Mas é shopping? O que que tá acontecendo? 290. Faz parcelinha? Aceita Pix? 4 anos de garantia? 1 ano de garantia, ó. Não, de 5 quanto tem o quê? Tem esse Pinocchi aqui com o chapéu furado? É, e o Chaves ali. E o Chaves ali, cadê? Corta 5 só de raiva. Só de raiva nesses Chaves aqui, ó. Não dá nada, pai. Moambinha de qualidade aqui, ó. Uns monstrinhos aqui. Tudo chapado aqui. Uns elétricos aqui, sei lá que bicho que é esse aqui. Um e pega da vida. E aí a gente... Opa, olha essa Moamba aqui, pai. Ó, Final Fantasy. Esse é o 6, né? Olha que legal. 50 conto, mano. Como é que tá acontecendo aqui? É preço de Feira do Rolo? 50 conto? Baratinho? Olha aí, ó. Feira do Rolo tem preço de tipo lado? Não, mas 50 conto é preço justo? É isso mesmo? Tá certo? Justo. Por que que você não pede mais caro? Ah. Só 50 não, cara. Pede mais caro. 50 continho é o carro, os caras já estão reclamando. Imagina pedir mais, né? Não, tem que pedir mais, ó. A sua banquinha, ela não tá no chão. É verdade. É. O deixo da banca, né? É, tá opa. E outra, a banquinha aqui, ó. Ela tem guarda-chuva, tem, né? Tem todo aquele... Tem até pistola barato. Você chega aqui, é uma banquinha de qualidade, tem até Wi-Fi aqui, cara. Isso eu tô meio ligado. Wi-Fi 2G. Wi-Fi foi foda, né? Wi-Fi na banca da Feira do Rolo é foda, hein, mano? Agora tá desistado. Conta aqui, ó. Não dá nada, pai. Olha aí, pai. Achamos brinquedinho invocado aqui, ó. Dá um liga. Esses aqui são os 150 e esses aqui são os 200. Os guardiãozinhos aqui, ó. Olha que legal. É bonitinho pra caramba eles, ó. Não dá nada. Na verdade, essa coleção é nova, né? Olha que legal. É uma parte dela, né? Os carrinhos... São quantos carrinhos? Se eu não me engano, eu acho que chegou a 100, né? 100 carrinhos. Sim, sim. Aí, ó. Os carrinhos do 007 e tem também as revistas aqui. Pra cada revista tem um carrinho, é isso mesmo? Isso. Olha que legal. Aí, ó. Esse aqui é o modelinho. Quanto que sai um carrinho desse aí? Só pra saber. Ele tá saindo a 60 reais. 60 reais. Isso. Esse aqui é tipo um plastiquinho, um acrílico, né? Isso, é um acrílico. Tá legal, hein? Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Que legal, ó. E o joguinho, 65, ó. Tá certo. Esse aqui tá quanto, pai? Esse aqui tá pra ir no 40. Tem outro aqui, ó. 40 reais. Não. 2 por 50. Esse aí é 2 por 50? É. A área e... Tem mais aqui, ó. Esse do Game Club. Esse outro aqui de baixo eu não vi, ó. Não é esse aqui, ó. Esse é legal. 2 por 7. Aí sai 2 por 50? É 2 por 50. Original. É todos original. Só trabalha com original. Tá certo. Pastinha lotada de cartão aqui, ó. Na feira. Cheio de cartão aqui, ó. Dá um liga. Ainda tem um monte aqui na caixinha também, ó. Tá tudo no precinho, ó. Aqui ainda tem um monte de moedas. Dá um liga. As moedas da Copa. E aqui vem as moedas de verdade mesmo. Isso aqui é uma moeda também? De que país que é isso aqui? Portugal. Essa é de Portugal, ó. É a maior aqui da mesa, aqui, ó. Tem um monte, ó. Dá um liga aqui, ó. Aqui eu não vou nem ficar perguntando o preço. Porque cada uma tem um preço. Cada uma é de um país. Tem uma variação e tal. Mas tem um livro, né, de moedas. Deixa eu pegar o livro. Só pra mostrar pro pessoal. Ó, pessoal. Livro das moedas do Brasil. Desde 1643 a 2021. Já é atualizado esse aqui, ó. E aí mostra quanto vale cada moeda, né? Aí tem a imagem da moeda e o preço da moeda, né? Quanto que ela vale no banco. Quanto que é o preço de mercado. Ótima conservação. Bem legal. Reis aqui, ó. Esse aqui é um... Tá aí um livro aqui interessante pra quem gosta de moeda. Acho que é obrigação ter um livro desse, né? Se você quiser entrar no ramo das moedas e tal. Olha aí, pai, ó. Aqui, o que a gente achou aqui, ó? A gente achou aqui umas cabeças de Super Nintendo. De Nintendo 64. Olha que legal. Um Xbox 360. Um Playstation 3 ali. O cara tá pedindo 300 naquele ali. 300 naquele ali. Ó, tem um campeonato brasileiro, ó. De Super Nintendo aqui. Esse é o original da época. De 99, ó. Um Black Ops aqui, ó. Do Playstation 4. Esse aqui é pancada, hein? Black Ops... Black Ops 4. Esse aí eu não cheguei a jogar, não. Aqui uns brinquedinhos aqui, ó. Dá um liga aqui, ó. Hora da aventura. Colocou aqui uns outros brinquedos. Vale mais brinquedos no chão, ó. Dá um liga, ó. E a gente tá indo aqui, pai. Não dá nada, ó. Ó aqui um Tasmania aqui, ó. Legal. Pessoal que for novo no canal, ó. Já se inscreve aí pra dar essa força aí pra gente aí, ó. Ó que legal, ó. E a feira vai indo, ó. Aqui, ó. Quem que lembra das fitas cassete? Bom dia, padrão. Bom. Aqui, ó. As fitas cassete aqui, ó. Das antigas do Estadão. Essas aqui eu tenho aqui na coleção. Ó aquele prato ali, ó. Os copos ali, ó. Aqueles copos colecionáveis do Habibs, ó. Da Coca. Esse prato aqui eu achei legal, hein, mano. E é isso aí, pai. Não dá nada, ó. Olha aí, canalha. A chama aqui... Um Nintendinho... PC. É isso mesmo? Olha que legal, ó. Esse aqui tipo é um tamparo ali aqui, ó. Um Nintendinho PC aqui na Feira do Rolo. Tá? Eu vou mostrar pra vocês as laterais. É um Nintendinho, só que pintaram todo de preto, né. E aí tem aqui a parte de trás, aqui, ó. Que tem um cooler. Olha que bagulho louco, mano. Aí o cara fez todas as adaptações aqui, ó. Colocou um cooler. Tipo, mano, ficou um negócio aqui. Opa! Esse aqui é mó, mas de qualidade. Tá pensando aqui. Vamos ver a parte de baixo, ó. Na parte de baixo tem esse negócio aqui, ó. Esse aqui é o... Como é o nome disso aqui? A voltagem dele? Esse aqui dá choque, não dá? Dá não. Não, esse aqui... Opa, esse aqui é o... Sei lá o nome dessa peça aqui. Põe no comentário o nome dessa peça. Só que se colocar o dedo aqui dá choque, se tiver ligado, né. E aí... Essa é a... Mano, olha que bagulho louco, mano. Que os caras colocaram um PC dentro do Nintendinho, ó. Ô tio. Quanto que tá saindo um Nintendinho PC desse aqui? Duzentos. Duzentos? Quanto? Só. Sorta cinco, só de raiva? Sorta cinco de raiva. Olha aí, ó. Mas funciona? Funciona, tá debaixo d'água. Tá debaixo d'água. Mas funciona, funciona mesmo? Funciona. Olha aí, ó. Vem com a entrada aqui, USB. Esse aqui é bonitinho, pai. Esse aqui é muamba de qualidade, mano. Bom, tá aí, ó. Nintendinho PC, né. Uma pena que o cara pintou tudo de preto. Acho que a cor original dele ficaria bem legal, né. Tá só a tampinha aqui, né, que era onde era o slot de cartucho. Ah, o cara era corintiano. Tá certo. É, galera. Eu já vou mandando um salve aqui para todos os membros do canal nível um, dois e três e apoiadores com o Pix dessa semana. Para mais conteúdo de qualidade como esse, considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, um colecionador. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e que Deus dê saúde a todos!